Me chamaram de mulambo pela roupa que eu usei Gostei tanto desse nome que mulambo eu me tornei Tinha mais de dez vestidos, cada qual tinha uma cor Eu ficava tão bonita, me chamaram até de flor Que sucesso, que beleza, eu fui num palácio real Fui a mais bela das princesas, da coroa de cristal Tive mais de dez maridos, todos eles eu matei Olha lá, meu senhor, no que hoje eu me tornei Oh, rainha, oh, mulher O coração dessa mulambo bate na sola do pé